Quem foi pra Rua 15 acompanhar o desfile foi a Fran Cardoso. Tem reportagem pra você acompanhar, vou falar aquilo que eu sempre falo quando eu tô no estúdio. Balança aí pra mim! Nunca 172 anos foram tão bem comemorados quanto um primeiro aniversário ou um centenário. Datas comemorativas são sempre especiais, mas esta tem um sentimento ainda melhor. Com certeza, com saudade e alegria de ver esse povo todo se reunir aqui, todo mundo alegre. E falando em centenário, os 200 anos de nascimento do doutor Fritz Miller foram lembrados, junto com parte de sua trajetória. É maravilhoso, né? Ainda bem que a pandemia tá controlada e a gente pode ter o prazer de ver essa maravilha que é. E não faltou nada. Do doutor Herman Bumenau, a vovô e vovó Chopin. A animação com a passagem das fanfarras, escolas, grupos da sociedade civil e importantes instituições da cidade. Blumenau celebrou o retorno dos desfiles do jeito que gosta. Ah, muito legal. A Maria nunca tinha acompanhado um desfile e ela tá adorando. Bem encantada com tudo. E é verdade, dois anos sem poder realizar aglomerações, muitas crianças ainda não tinham presenciado um desfile. Algumas delas nem tinham participado. Você que tá desfilando? Sim. E o que você tá achando? Muito legal. É? Aham. Muita gente você tá achando? Sim, muita gente. Já tinha participado de um desfile antes? Não. O que você tá achando? Legal. Em alguns momentos a chuva ameaçou. No final ficou até mais forte. Mas não teve nada que pudesse estragar a festa. Não teve nada que pudesse estragar a festa.